Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Jornal Argentino se espanta com a atitude da torcida do Flamengo após o tropeço contra o Cuiabá. Parece mentira, destacou o jornal Olé, que ficou muito surpreso com as críticas da torcida do Flamengo após o empate com o Cuiabá. O jornal Argentino Olé demonstrou uma surpresa com as vaias que o Flamengo recebeu de alguns torcedores no Maracanã no empate contra o Cuiabá neste domingo em 0x0 pela 27ª rodada. Parece mentira, pelo menos ficamos apenas na análise do contexto e do presente. O Flamengo jogará em pouco mais de um mês a final da Comebol Libertadores contra o Palmeiras no dia 27 de novembro no estádio Centenário em Montevideo. Por sua vez é vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, ou seja, está brigando em todas as competições, disse o periódico. As principais críticas foram para o treinador Renato Gaúcho pela formação inicial e por tentar romper a defesa adversária pelo centro com pouca criatividade, explicou o jornal. O Flamengo agora tem 46 pontos e está a 10 do Atlético Mineiro. O Clube Carioca tem dois jogos a menos em relação ao rival mineiro. Agora o Flamengo concentra na semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira e faz jogo de ida contra o Atlético Paranense na Arena da Baixada. Essa torcida do Flamengo quer sempre os resultados bons, mas está acostumado com vitória, então que venham as vitórias, mas se ganhar um título está ótimo, se ganhar Libertadores, muito mais. Tem que ter paciência. Também a Copa do Brasil tem uma premiação milionária, está ótimo. O Flamengo está indo muito bem, parabéns a todos os jogadores do Flamengo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.